Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a Pronatália e eu vim trazer a nossa roda de música de hoje. E a música que nós escolhemos é da Dona Aranha. O nosso objetivo é trabalhar oralidade, musicalização e dança. Vamos lá? A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 mas nunca está contente. Essa foi a nossa música de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau!